Eu tenho visto a cada evento nosso, a cada publicação, que existe uma grande tendência em utilizar a tecnologia para entender e atender o cliente que está cada vez mais habituado com o digital e que isso seja feito da melhor forma possível. E entender a relação do cliente com o consumo e as formas de pagamento é fundamental. Para ajudar a gente aqui nessa compreensão, eu gostaria de chamar o CEO da ProVoo, Marcelo Ramalho, junto com o nosso CEO aqui da Cantarino Brasileiro, para apresentar o case da ProVoo, que nos fala sobre o comportamento de consumo e traduz no meio, o comportamento de consumo traduzido no meio digital, então sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cat. Obrigado, Marcelo. A gente vai fazer um pingue-pongue aqui, algumas perguntinhas para dar um pouco de dinâmica aqui a esse encontro. E fico muito agradecido por vocês terem aceito o nosso convite. Então, Marcelo, eu queria conhecer um pouco mais a ProVoo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a ProVoo, qual é a oferta que a ProVoo leva para o mercado. Você poderia? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer um bom dia, agradecer a oportunidade de estar participando aqui do webinar, agradecer a Caterine, agradecer o Cantarino, você, Cantarino. Bom, falando um pouquinho sobre a ProVoo, ou a Provo, a gente, ela nasceu, na verdade, em 2015 como Lêndico, a gente fez uma mudança de nome no final do ano passado e a Provo, ela nasceu com uma empresa lançando um produto de empréstimo pessoal. Então, a ideia ou a proposta foi de trazer um crédito simples, justo, personalizado para os brasileiros. Então, naquele momento, em termos de mercado, o crédito era dominado por instituições financeiras tradicionais e nós fomos um dos pioneiros em trazer o crédito pessoal para esse mundo digital. A partir daí, em 2020, nós também lançamos um produto de BNPL, boleto parcelado, o famoso crediário digital, que também foi um dos pioneiros aqui no Brasil. Então, a gente passou aí a atuar com esses dois produtos e aí sim se aproximar do varejo, do varejista, oferecendo o crediário digital como uma solução de aumento de vendas, como um meio de pagamento que vai permitir que o varejista não só converta mais, mas também aumente seu tiquete médio e tenha mais opções assim para o seu consumidor. Tá, ótimo. E como você vê a aceitação no mercado em relação ao boleto parcelado? Como é que você está vendo isso? Como é que é a aceitação? Perfeito. Olha, a aceitação tem sido, não só tem ocorrido de forma muito natural pelos clientes, então o crediário ele já é um produto familiar a uma boa parte dos brasileiros e ao transferir essa experiência do mundo físico para o mundo digital, a gente observou que a adoção por parte dos clientes foi muito natural. E o mesmo também se reflete no lado do varejista, então o varejo ele precisa dessa ferramenta, hoje a gente vê que uma boa parte do público que tem consumido através do crediário digital é aquele público que ele ou não tem um cartão de crédito ou tem um limite baixo e não quer comprometê-lo, e portanto o crediário ele já era uma ferramenta que existia para ele, era uma opção de pagamento que ele tinha acesso principalmente nos grandes varejos e no mundo físico, e agora com a roupagem digital a gente consegue trazer isso, não só para ele ali na palma da mão, no seu celular, no consumo online, mas também expandir o acesso a esse produto para varejos de menor porte. Então a gente consegue ganhar escala através do digital e conseguir atender eventualmente um varejista que antes não tinha acesso a esse tipo de pagamento. Um dado interessante, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que 60% dos clientes que escolheram o crediário digital, o nosso produto de crediário digital, eles o fizeram porque ou eles não tinham ou eles não queriam comprometer o limite do cartão de crédito. E você acredita que o consumidor está pronto para esse tipo de produto, está testando a educação financeira? Como que você entende isso? Como é que vocês percebem isso? Perfeito. A prova sempre teve no seu DNA a inclusão financeira como algo core dentro dos seus produtos. Quando a gente pensa numa oferta, numa oferta para o varejo, a gente entende que ao fazer isso, a gente vai estar conseguindo alcançar alguns milhões de pessoas que hoje têm um acesso limitado ao crédito e mesmo um uso bastante limitado em termos de bancos e bancos digitais. A gente, com o crediário digital, passa não só a trazer um produto que é familiar para ele, porque, novamente, ele já utilizava esse produto antes, mas a gente também cria um ciclo virtuoso porque isso permite que o pequeno varejo venda mais, ele consiga gerar mais os seus produtos, ele consegue trazer mais clientes para a sua base e também aumentar o ticket das suas vendas. Então, existe um fit muito natural, obviamente, do crediário digital com produtos de maior valor agregado. Então, é uma solução necessária para um público que, muitas vezes, tem uma renda limitada ou não quer comprometer um percentual significativo da sua renda com o pagamento de um bem. Então, novamente, eu acho que é uma adoção bastante natural por parte dos clientes e que casa muito bem com essa proposta de responsabilidade financeira. Então, permite que você planeje muito melhor o seu consumo. Esse momento agora que nós estamos vivendo, como é que você percebe? Qual é a sua expectativa em relação ao crédito? Recentemente, foi anunciado que as previsões de crescimento do crédito, das ofertas de crédito, irão aumentar. Você percebe isso também no seu negócio? Como está isso? Sem dúvida. O crédito, ele é uma ferramenta fundamental para qualquer economia. Então, seja isso no recurso livre, que é no empréstimo pessoal, que também pode ser utilizado para consumo. Hoje, o crédito pessoal é muito mais utilizado para você racionalizar as suas dívidas, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, ou mesmo para que você possa antecipar um sonho ou uma necessidade. Então, uma compra, uma viagem, um investimento em um curso. Mas o crédito para o consumo, ele é e sempre foi necessário. Então, a gente entende que o cenário econômico hoje está bastante volátil, ele está bastante instável. Existe sim, eventualmente, um cenário de aumento de risco, mas a necessidade de crédito, ela existe e a gente entende que ela só vai aumentar. Então, é fundamental que empresas como a Provo possam ter acesso a esses clientes, possam trabalhar em conjunto com o varejo, principalmente, para que esse cenário, eventualmente, mais recessivo, não necessariamente se reflita no volume de vendas. Então, você atender o cliente dentro da necessidade, dentro da capacidade de pagamento dele, é fundamental para que a gente consiga manter os níveis de consumo. Eu concordo com você, eu acho que o acesso ao crédito, ele promove o desenvolvimento de uma sociedade. E alternativas como, diferentes das tradicionais, elas são super importantes para dar acesso a quem muitas vezes tem alguma limitação. É óbvio que obedecendo todos os critérios aí, porque restringir o acesso ao crédito também é uma coisa educativa. Mas é muito bacana essa história aí da Provo. E a gente está terminando o nosso tempo aqui. Você quer falar mais alguma coisa sobre novos lançamentos, para onde que vocês estão indo? Perfeito, Cantarino. Bom, só antes, concordo muito com você em relação ao papel do crédito como multiplicador da economia. Isso não tem a menor dúvida. Eu acho que a questão do uso responsável do crédito, ou da concessão responsável, ela está dos dois lados. Então, obviamente, ela está do lado do consumidor, mas está do lado das empresas. Empresas como a Provo, que tem nas suas políticas, levam em consideração justamente qual o comprometimento de renda desse cliente, qual a capacidade de pagamento dele, para fazer uma oferta ajustada, seja algo que ele consiga, obviamente, repagar e assim ter acesso, eventualmente, a mais linhas de crédito no futuro. Em termos de, para a Provo, pensando na frente, hoje a gente tem expandido bastante a nossa base de varejistas. Então, esse produto do boleto parcelado, do crediário digital, a gente pretende chegar em praticamente 3 mil varejistas no final do ano. Isso é um crescimento de 3, 4 vezes em relação ao que a gente já tinha no final do ano passado. A gente está multiplicando a base de empréstimos concedidos, ou de crediários concedidos, em mais de 100%. A gente cresceu 100% no final de 2021, e a gente vai expandir em praticamente 10 vezes ao longo desse ano. Então, a gente entende que essa é uma grande oportunidade e é uma necessidade do varejo. E, portanto, é natural que a gente consiga ter uma oferta, ou consiga expandir esse produto bastante e atender a mais e mais brasileiros que têm a necessidade de varejos para o consumo. Ótimo. Marcelo, muito obrigado por esse seu tempo, por compartilhar aí com todos nós a prova, um pouquinho das ofertas. Parabéns pela iniciativa. O acesso ao crédito é importante para o desenvolvimento da sociedade e iniciativas como a sua, eu acho que contribuem mais. O crédito tem que ser sempre, naturalmente, o crédito responsável, tanto por quem concede como por quem toma esse benefício. Super 10, milhões de obrigados. E leiam o informativo. O Marcelo contribuiu lá com o nosso informativo para o Banco de Varejo. Obrigado, Marcelo. Sem dúvida. Sempre um prazer. Eu cantarei novamente. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição. Tá ok. Obrigado. 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 Obrigado.